O movimento hoje tá devagar, César tá meio parado, caminhãozão de batata lá cheio, um aqui esvaziando aqui, tá pela metade, olha aí, hoje não deu lá aqueles movimentos bons não, mas graças a Deus, devagarzinho a gente vamos indo, vamos vendendo devagarzinho, a carretinha de batata doce acabou, graças a Deus, deu pra vender, tá ok, cada um pegou os seus, vamos que vamos, mais um dia, na graça de Deus. Amigo, onze horas da manhã, já acabou o movimento do César RJ, tá devagar, tá devagar, tá devagar, quase parando, os carros encarregados aqui ainda, mas tá devagar, o movimento tá bruto, muito fraco, muito fraco mesmo, olha aí, tudo paradão aí, só caminhão, movimento de carga tá fraco, olha isso aí. Mais um dia, vamos que vamos, olha os brutos aí, os guerreiros, sobreviventes.